O governo não previste, a prefeitura é a prefeitura, porém ele não está acervado na igreja. Essa nossa aviação impede que os governadores e os governadores que não tiverem uma sociedade econômica e sim um candidato local, que fora da Colômbia vão ter cada uma de pessoas que vão destinar na instituição financeira, eles falam que tem esse pensamento integrado após o artista ser acervado lá na igreja. Eu disse que eu digo, quem financiou uma carta e que vai entrar de um órgão de 10 a 10, a cada um que o governo está instituído, vai, 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 vai. O governo não vai pagar somente, investe a lei, esses pacálogos, a minha dúvida de conversão de São William, ou algo que é melhor, que a INDF acervou lá na INDF, quando ele disse o processo da obra, e diz que a INDF sobra a 30% do condomínio das unidades que ainda não foram potencializadas. bem, eu acho que nesse ambiente agora, eu acho que se o ambiente está aí, a água, o múrdo e tudo mais, e a INDF não perdeu, o que é problema dela, o que é nosso, era viável de 100%. Então, uma das coisas que está mais discutindo, que eu fiz os anteriores aqui, é de ter meio que pagar 100% do que não foi potencializado, a operação do condomínio foi confessar o pará, e isso é um outro nível. Outro nível. Após a instituição do condomínio, tem a marca do 425, da base de área coletiva. A área coletiva, em múltiplos, a mais parecida do tipo de reflexão, Programa de Acceleração do Crescimento. Já viu aqui, condomínio, fábrica, tem coisas aqui, e até aí, eu fico com o pedreiro, estou pegando, né? E pedreiro, o fato de acabar com o negócio que fizeram aqui. A nossa ideia, já que a INDF, é tão difícil que o condomínio, é a vez de desportar aqui, também a maioria dele, entre A, E, C, D, L, e o A, que é uma maneira que eles comprometessem a executar esse reparado, ao contrário de três vezes, porque não tem ação de reparar e de fazer dedo. Não sei se algum dos senhores for lá no terceiro lado, mas tem que ficar lá em cima. Deve ter sido piscina lá em cima. O chão está assim. Tem ar lá com três dedos, com o baixo dedo, com a profundidade de ar, e fio dano no segundo lado. Então, tem quem utiliza aqui, que vai usar a cerveza, ou o conservado, ou qualquer um gênero. O acidente do condomínio hoje, pelo que a qual constatou, não seria interessante. Não, da qual o que ele está. Agora, vai acabar o cinto. Como ele tem um cinto, por ele aqui, mostra o compreendimento. Então, é... Eu vou larguir, colocar as condições a muitas pessoas, você vai aceitar, ou não, como ele. Então, a gente vai dar a decisão que tem todo mundo aqui. Vocês querem ver se é possível fazer do jeito que está aí, e não decidir... A opção, só aceitar, ele tem um compromisso da IRP, ele tem que consertar, vai fazer tudo o que está aí. E só a partir disso, eu vou dar uma garantia. E a terceira opção, é que não aceitassem, não aceitassem, não aceitassem, não aceitassem de janeiro. A gente não vai mais aceitar ele, no início de janeiro desse ano, só porque eu estou no volto 3, com a agulha absurda, e um só o que eu estou no volto 3, é do acidente da noite de mineira, no momento inteiro. O DFA não tinha a bícita, ele tinha o procurador, e o prato era uma instituição, enquanto a gente não fosse emitido pelo perdedor. E ele pode levar. E ele propôs, paralelamente, que o localismo saísse, a calma e a gente não se guiar, a coletiva, pra quê? Pra que a gente fosse eliminar a coletiva, posicionar a terra, a data de dois, onde a gente fosse para essa, de consumir. Entretanto, o problema é do nosso salário. Esse burro aqui atrás de vocês, ele vai preferir colocar, só para poder, que isso fique igual a vista da prefeitura. Então, ele tem que colocar uma porta ali, ele tem que achar que é lá, ele está com lutação do lado de lá. O mundo da área ficou bom, pra lutar, mas tem o que fez, não tem opção, isso é caro, isso eu não vou ver com a outra, correla, é um somente, é um significado, mas eu não vou ver com a coisa, o trabalho tem muito mais complexo, você vai levantar o olho, vai refazer o olho, na minha cerveja, dentro do lado de novo, vai começar a cair novamente, porque você vai cair durante anos, deve estar com a sua vida. Isso que é o que tudo deve ter. E de caráter, está cheio de divulgação. Então, a área que teve 100, que tem essa impressão, que tem essa impressão, que tem essa impressão dos corpos, e de caráter uma boa. Aí, o trabalho, que é daqui agora, o chuveiro, o monte, o monte, o chuveiro, o chuveiro, um dado para cima, vou deixar isso ao lado. Eu estou puedes observar a isso, eu não erei declarado. Ele por que a palavra acho que em ella entrou. Tá bonitinho, é isso. E a gente tem, hoje, um parâmetro de decisões. 1- Não se acerta aobismo, não se trabalha, acredito que a maioria não acha disso. 2- Os institutos de economia, mediante um programa de TfV, ele não consertar todos os problemas, um prazo que ele deve dar e aceitar mim nada, E só depois dessa pandemia feita, a gente começar a chamar a taxinha que a gente dá para o município, é uma opção para se colocar direito e para o lado do meu. Aí vai ficar a mesma época na maioria. Então, meu irmão Chico, o que a gente vai ver por lá, a gente só aceitar, se é atendido, 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 se é atendido. Eu posso falar? Eu sou diretor executivo de produção. A parte do aceito, a parte dos problemas que você tem, sabe o que a gente faz? Eu não quero, e acho que você não deve aceitar de volta nenhum do monomínio, o problema. O problema, se tiver, pode trocar em água, está em contato, tem que ser com água. O síndico, ele vai aceitar o monomínio e reação, e essa reação, se for pertinência. Ele vai colocar o problema, e nós conhecemos o problema, o problema é achar, é o recado, é a mesma. O problema é que é o apartamento, e quem é obrigado a aceitar o apartamento que ele está disponível, se você está chegando, vai fazer o apartamento. E mesmo você tem o apartamento, e não vê nenhum problema na mente, a gente tem as garantias dos problemas que não são apartamentos. Por exemplo, você tem que ter uma vez que essa parte é essa, você está pronto, se ela está funcionando perfeitamente o que é o desligado. Então, você vai falar para mim, mas o que é que funciona isso? Eu vou aceitar, eu vou exceder o problema na minha parte de instalação, eu vou revés, e ele vai arrumar, vai arrumar sim. Se tiver problema amanhã de parte de água, de flutração, flutração, vocês são um ano, dois anos, vai ser arrumado. Apesar de qualquer problema que hoje não tem, você está vendo isso aqui, não tem situação, se amanhã tiver, a empresa vai fazer, isso vai dar uma nova concetagem. Então, quando aí não tem problema muito, essa imposta de aceitar, e a construtora no comum, não fizer nada, isso vai dar uma nova concetagem. Nós temos o poder da palavra, nós temos o poder da palavra, nós temos o poder da palavra para mudar. É, pô, falando que você não tem, então nós temos. Ó, a outra, como você vai falar, pô, isso vai. Entendeu? Pela verdade, eu sou um livro, eu estou a ser um tipo de nota da NLF, eu sou uma referência da NLF. Então, eu não tenho um ponto de dar a convenção. O grupo do outro tem que dar a convenção. Não tem que dar a convenção. O grupo do outro tem que dar a convenção. O grupo do outro tem que dar a convenção. O grupo do outro tem que dar a convenção. Não tem que dar a convenção. Então é óbvio que a gente vai ficar aqui. Tchau, tchau. Que merda é essa? Tô sentada perto. Tchau, tchau. Meu nome é Granada e sou Presidente do Maracos do Paulo de Teores, desde 31 anos de 2008. Achei legal, a representante deve falar que eles não cumprem o contrato, só que ainda tem 2008, e esse contrato não tem tempo. Será que vai cumprir o outro? Não sei. Será que eu quero falar o seguinte? Eu quero falar o seguinte, eu quero falar o seguinte, porque a gente tem muitas pessoas informadas, e sabe aí, a gente tem certeza das informações. Tá? Existe um banho, uma coisa só com uma criança do lado, desde o início do processo de construção da CEDOL, desde o povo, que são proprietários que me acompanham do outro processo, e em nome de todos os proprietários. Nós estamos prontos, assim, que até a noite, eu não tenho um patrimônio, mas a gente não tem um discórdio, só ele que traz tudo que eu tenho a ser, né? Mas enfim, vamos continuar a questão do que esse nosso projeto é certo. O que a gente vai decidir hoje aqui é uma coisa muito séria e delicada. A gente vai exercício, a gente quer receber o nosso condomínio, instituir o nosso fiscalmente, legalmente, e eles não se sentirem por reduzir o nosso país. E acreditar em todas as condições da INGV, ou não vamos aceitar o condomínio nesse momento, porque, então, eles não passam a obrigação a ser isto. Uma vez, todas as outras obrigações, a existência de alérgica, ou, principalmente, a tragação e a entrega das nossas caras. Então, pessoal, tudo que eu estou falando aqui é, vamos receber o condomínio, então, nós vamos receber o risco, onde risco, ou sem risco. Se agitados, eu disse que, se agitados, vamos receber o condomínio, porque estamos desesperados, porque não pensamos mais pagar o réu, porque não pensamos mais morar de pagar na casa da escola, porque não temos mais disciplinado, mas não nos chamamos de dinheiro, etc., etc., tal. É uma ilusão, mas vocês acharam que a gente não vai crescer. Por quê? Foi dado pelo protocolo da CNP, que eu parecia que está ligado, por exemplo, na agenda de uma forma do condomínio. Mas vocês sabiam que os juros de obras, eles só acabam quando sai da operação? E enquanto o condomínio não for privado, vocês vão continuar recebendo o coletivo de juros de obras? Sim. Então, pessoal, existe uma série de padrões, nas áreas de regiões, e quando você pode tomar a nossa vida de escola, o que a gente vai passar para vocês é, vamos embora, abençoe os juros de prontas, e as contas.